Aleluia Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre Eu te louvarei, te louvarei Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, novo som se ouvirá Tua alegria, força pra continuar Deus de maravilha, que maravilha Te louvar, te louvar, te louvar Eu entro na tua presença, pra receber o seu poder E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus O fogo cai, a igreja canta, o inimigo cai ao chão É fogo e glória nas cabeças, mil graus de um são Mil graus de um são O som da festa vai subir E a sua glória descerá E se ouvirá um novo som de aleluia Aleluia O som da festa vai subir E a sua glória descerá E se ouvirá um novo som de aleluia Aleluia E se ouvirá um novo som de aleluia Eu te louvarei Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, novo som se ouvirá Tua alegria, força pra continuar Deus te louvarei, te louvarei Eu entro na tua presença, pra receber o seu poder E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus O fogo cai, a igreja canta O inimigo cai ao chão É fogo e glória nas cabeças, mil graus de um são Mil graus de um são O som da festa vai subir E a sua glória descerá E se ouvirá um novo som de aleluia O som da festa vai subir E a sua glória descerá E se ouvirá um novo som de aleluia O som da festa vai subir E a sua glória descerá E se ouvirá um novo som de aleluia Aleluia É, é a Fabiana de Gojé Amém Sim